Essa é pro meu namorado Vou falar o que eu lembro O que eu lembro A gente se conheceu no mês de... Foi setembro SETEMBRO! Claro que não, Lucas, foi em agosto, pelo amor de Deus Eu acabei errando a data Mas na verdade eu menti Eu ia mentir Esse foi o mês que eu te... Você me fez o quê? Você tá louco? Jair! Vou falar dos seus amigos Que ficam só me elogiando Me elogiando Se eu sair naquela porta tem três... ESPERANDO! BITO, 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 BITO